Para exatos amiguitos, a hashtag GiveStuffForDias está a todo vapor, como eu já esperava, diga-se de passagem, isso aqui é mais um presente do querido Gustavo Maricatti, vocês devem se recordar que ele mandou esse lindo produto aqui no Cita Doble Sabor, que eu não tive coragem de abrir ainda, eu estou deixando para uma ocasião especial, quando eu tiver uma ressaca numa carraspana terrível, aí eu precisar de um açúcar, de um doce, usarei no Cita Doble Sabor, isso aqui é aquela velha história, eu fico emocionado com essas coisas, o cara estava de férias nos Estados Unidos e lembrou de mim, lembrou que eu curto junk food, e eu falo, vou mandar uma parada para ele, eu acho foda isso aí, já falei várias vezes, isso realmente me emociona, deveras, vamos abrir rapidamente, eu vou só abrir, eu não vou provar, porque já está tarde, eu já jantei, então não posso comer muito, porque eu estou de dieta, vamos abrir aqui, com uma certa rapidez e voracidade que me é característica, da outra vez ele falou o que era para mim no Cita, mas dessa vez eu não sei o que é, então a surpresa será para nós dois, ou nós três, dois ou três incautos web-espectadores desse ingelo vlog familiar de brasileiros, porra, puta, eu sempre quis comer isso, cara, sempre quis comer Baby Ruth, não o jogador Baby Ruth, o chocolate Baby Ruth, sempre, eu achei foda, podia a Nestlé fazer no Brasa, pegar um jogador de futebol, no caso o Baby Ruth era jogador de beisebol, podia pegar um jogador de futebol e fazer um chocolate no nome dele, por exemplo, sabe que o Diamante Negro é em homenagem ao Leônidas da Silva, a Lacta, podia explorar mais, né, cara, três mosqueteiros, também sempre quis comer, sou fã, e o Crushed, duas barras, podia ser uma barrona enorme, né, cara, lindo, vamos provar isso aqui, dentro em breve, Almond Joy, isso aqui é da Hershey's, cara, eu acho que é, Peter Poe, Peter Poe e Mary, eu lembro que, porra, que cheiro foda, puta, o cheiro está delicioso, cara, eu lembro que teve uma época muito curta, eu acho que eu já tinha o vlog, primeiro vlog que eu tinha, eu deletei, infelizmente, que a Hershey's chegou a fazer uma caixinha de chocolate, e ela tinha Almond Joy, tinha Munds, tinha vários saborezinhos deles, esse era o melhor, cara, era delicioso, não sei porquê a Hershey's decidiu não, não, não competir com, e era, e era assim, tipo, porque, se você comparar as barras da Hershey, em relação a Garoto, é que a Garoto também destruíram a empresa, né, mas, sei lá, Nestlé, Propelacta, fica um pouco abaixo, vamos dizer assim, né, não chega, lógico, no nível de uma Arcor, por exemplo, aquilo ali é, é chamar de zoão mesmo, é tirar, né, é tirar onda com a galera, velha, mas, fica um pouco, vamos dizer assim, tem umas coisas boas e tal, mas fica um pouco, agora, a caixa não, cara, a caixa era foda, e uma das coisas, uma das estrelas da caixa da Hershey, era Almond Joy, fica aí a sugestão, esse vlog é um vlog gigantesco, extremamente famoso e popular, para a Hershey voltar com a caixa de chocolate deles, cara, ia ser foda, demais, cara, eu, porra, mais uma vez agradeço, brigadão, Gustavo, foda, cara, eu não, não esperava que você, nas suas férias, lembrasse desse singelo reverendo Pato Puto, fico, fico realmente lisonjeado, e vou, vou fazer uma prova disso aqui, vou fazer outros vlogs provando, sem dúvida nenhuma, abraços!